Acabei de descobrir que eu sou curto. Normal. Mãe, tu não dá pra assinar atenção em mim, véi? É sim, ela tá comendo. A comida é muito mais importante. Tá tirando, truta? O que você tá falando do cabelo da minha namorada? Ou eu vou te levar pra essa ideia, tá ligado? Quer namorar com ele, mano? Gente, vai, beijo lá, vai, dá beijo, dá beijo! Oi, ué, aqui é a Manteiga e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui com essa galera aqui, tudo até o que eu encontro. Eu já tô truando a galera lá no amigo. Você tá truando de amigo ou não é amigo? E o que vai acontecer nesse vídeo? Cada um aqui vai ter uma chance pra inventar uma história bem bacana. Entra lá, galera. Você pode fingir que é rico, você pode fingir que quer procurar uma namorada, mano, qualquer coisa. Então se vocês gostaram da ideia do vídeo, deixa muito like aí. Então vamos lá, galera. Bora pro vídeo, tchau. Vamos lá! Ai, Anitta! Primeiro eu vou tentar encontrar um gato. Meus caras vão te pular, parça. Pera aí, deixa eu virar um pouco mais pra cá. E aí, mano? Beleza. Tudo bom? Beleza, tudo e contigo? Não sei se eu não consegui, Valeria. Caraca, tadinho do cara, mano. Mano, eu não consegui. Calma, calma. Oi? Meu? Tá aqui. Oh. E aí, mano? Tudo bom? É, não tô te ouvindo, não. Você parece um grilo, meu. Que isso? Tadinho do cara. Oi? Esse é meu? É o quê? Esse é meu? Tá aí, mano. E aí, mano? Tudo bom? Bom. Mano, seguinte, velho. Eu queria falar uma coisa pra ti. Fala. Faz tempo mesmo que eu tô procurando um namorado, mano. Quantos anos você tem? Eu sou... Olha, além de ser um feio pra c****, não tenho nada. Não importa, mano. Que importa é sentimento, velho. Ligado? Ah. Então, quantos anos você tem? Eu tenho 18. Que bom, mano. Eu tenho 19. O que que tá do teu lado aí, mano? É meu outro irmão gay. Ah. Mentirinho, não é gay não, mas tá ali jogando. O que foi outro, mano? Você é da onde? Eu sou de Campinas. Ah, é longe, mano. Mas aceita o namoro de tanto? Não, não, mano. Por quê? Porque não dá, não dá. Não, me deu um fora assim. Já namoro, já. Ah, cadê a aliança? A cara vai... Eu não tenho ciúmes. Não, velho. Infelizmente, velho. Namorado dela aqui do lado, irmão. Rala, truta. Qual foi, cara? Eu não falei não, cara. Como é que é, irmão? Caraca, mas o que faz? Eu quero ver o tunicão. Eu quero ver o tunicão. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. O que que tu vai fazer? Fala, fala. Não vou falar. Quero ver isso, mano. Ô, mano. Oi? Eu tô muito triste, mano. Por quê, mano? Acabei de descobrir que eu sou corpo. Normal. Que conselho tem pra me dar, mano? Não existe mais relacionamento fixo, não. Vai que aí que tá, mano. A pessoa que meteu um chifrinho, né? Tá do meu lado, mano. Esse foi o nosso tio, mano. Eu ia mostrar pro lado aqui, ia mostrar tu, mano. Não, já era. Perdeu. Que isso, velho? Oh, meu Deus, mano. Esse cara... Vai, negócio de tua vez. Vamos lá, então, mano. Vamos desenrolar. Ai, 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 mano. Tô até com medo do que vai ser agora, velho. Opa. Opa, cantor. Cantor do quê? Sei lá. Olha o estúdio que você tá. Mano, eu tava tendo uma vida de cantor, tá ligado? Muito dinheiro, pá. Eu resolvi dar uma descansada. Cantor o quê? Eu gosto muito de sofrência, tá ligado? Eu tenho uma dupla sertaneja. Calma aí, ó. Chega aqui, ó. Quero que risque meu nome da sua agenda. Pegue o meu telefone, não me ligue mais. É isso aí, mano. Foi nas... Que parecia, sei, dois. Os caras malditos, meu, viu? Salve, cachorro. Oi, cachorro. E aí, mano, como tá? Tudo bem, brother? Tô de onde, parça? Não, parça. Que que é isso, mano? Eu vou te fazer um desafio. Eu mostro o pessoal aqui, mano. Faz uma cambalhota aí, parça. Se ele fazer uma cambalhota, a gente vai mostrar pra gente. Faz aí, mano. Não, faz só um espaço, mano. O quê? Faz uma cambalhota, parça. Lança a banana. Pode ser a minha mochila de sol. Vai te ferrar, então. Irmão, você vai ferrar, cara, não. Oi, cara. Oi. Tudo bom, mano? Tudo certo, mano? Pode contar uma história, velho? Pode, pode. Nossa, tô até me esquecendo. Para. Para de fazer isso com o cabelo. Eles estão penteando o meu cabelo. Não, mano. Tô ficando apaixonado. Tu consegue me passar teu arroba? Passa o seu aí, que eu tô sem Instagram no momento. Tô muito nervoso, mano. Eu não vou conseguir levar isso aqui muito longe, tá ligado? Por que que tu tá nervoso, moço? Ah, tua presença, sabe? O... Quer aceitar namorar comigo? Que isso, terra. Tava passando aqui no Amigo. Te vi muito bonita, sabe? Pera, até esqueci o que eu ia falar. Meu Deus, mano. Não, deixa, deixa, deixa. Calama. Oi? É, mano, tudo bom? Que manteiga. Nem f*** no viagem. Eu não sou a manteiga, eu sou a Belly Keffer, tá? Pô, mostra o Flake. Eu tô fã dele. Ah, moço é eu, mano. Oi? Tudo bom? Tudo. Não, desculpa, é a tua namorada que tá ali atrás. É. Desculpa aí, namorada, mas é muito bonita, tá? Obrigada. Tá, galera? Sim! Mas, o que vocês estão fazendo de bom, aí? Nada. Olha o namorado dela com esse gato. Ô, teu namorado tá solteiro, mano. Hoje, também é lindo pra trocar uma ideia, mano. E aí, quer falar com você? Chega aí, mãe. Desenrola com ele agora, desenrola com ele. Meu pincelzinho tá chegando, galera. Oi! Chuchu! Uh! Pura o lugar. Ele esquipou. Oh, mano, eu tomo banho, cara. Isso deve ser algum famoso que eu não conheço. Faz aí, mano, tu namora? Não. Tá, de que cidade que tu é, então? Santa Catarina, João e Vida. Caralho! É destino? Você treina a capoeira? Não. E esse berimbau aí, velho. Curtiu, né? Meu amigo aqui ficou até com volume nas calças. Pera aí. Deixa eu ver. Ai, não, mostra! Caralho, Edu! Educoff. Não, não, porque o Educoff. Então, vamos mostrar isso aqui, ó. Esse daí é o João Caetano versão depois das drogas, viado. A gente vai indo por aí, tá? Manda um beijo aí pro Educoff. Oi, João Caetano. Oi, Caetano, velho. Salvizão, velho. Tu bate no seu irmão? Valeu, Educoff. Beijo, te amo. Valeu, mano. Tchau, tchau. Qual a probabilidade de ele falar uma pessoa que, tipo... Mano, o mais zoado, velho, é que, tipo, tem muito cara nada a ver. Mas tem uns cainha legais, velho. Tem, tem, mano. A gente tem que fazer, desenrolar uma mina pro Cauã agora. Vamos lá, mano. Agora a meta final do vídeo é a gente desenrolar uma mina pro Cauã. Mas o Cauã, mano, ele foi falar com a menina... Mano, o Cauã tremeu com a mina, mano. O cara começou a tremer na base e sobreviver uma menina, velho. Cara, ele tem 13 anos, mano. Ah, mano, pera aí. Oi, tudo bom? Oi, Jai. Nossa, é você mesmo. É sério, é você. Você é linda. Legal. É isso, isso, bacana. Neto de coisa. Vai ser. Ah, agora, calma, brilha, calma. Vai, calma. Oi. Fala a tua idade, Lu. Não, mano, eu tenho 18 anos. Meu nome é Roberto e eu sou atendente da team. Você vai fazer o quê? Vocês são da manja. O quê? Eu sou atendente da team, velho. Ô, eu queria desumilho de lá pro outro. O quê? Eu sou atendente da team, velho. Não, pera aí, pera aí, pera aí. É sério isso? Eu sou atendente da team, tá ligado? Eu trabalho lá há muito tempo, desde que quando eu nasci, tá ligado? Porque meus pais, eles são gerentes lá. Eu queria saber se você não queria ser um atendente comigo. Daí a gente pode dormir de coxinha. Mas eu tenho que me mudar pra aí a Hiro me contrata? Não, a team. Não, mas tem a... É, eu vou te falar uma verdade sobre a Hiro, tá? A Hiro tá pagando por influenciador 20 reais, mano. Como é que é? Esse é o salário mais alto, tipo, é o Derp que ganha. Aí o Tonico... Também ganha salário e tem. Ele também ganha salário. Ele tá aqui, ó, é de graça. Eu recebo uma coxinha que eu ganho da Mansão do Gozo. E eu ganho o Guaravitra. Eu achei que era fake, velho. Como assim? Tipo, olha só. A gente não é fake, tá ligado? Só que é aquela parada. Eu não sei sua sexualidade. Só que o meu amigo Kaoa tá muito interessado em você. Bi, bi, bi. Eu sou bi. Da hora. O Kaoa também é? Da hora. Da hora. Legal. É, se você quiser ser a seguinte junto comigo, Dadinho, você vai ter que vir pra cá. Você vai ter um quartinho reservado. Toda vida, nove horas. Você vai ter que acordar, chegar lá meio-dia e sair duas horas da manhã. Eu sou uma pessoa bem engraçada. Eu sou a coxinha de trás. Quer namorar com ele, mano? Sim, sim, sim. Eu não sei o que fez. O que é, gatinho? Caraca, mano. Oi. Nossa, é você. Ó, você parece ser muito legal. É bonita. Apresente, Kaoa. Caraca, é o miojão, velho. Eu sou o Kaoa. Eu tenho 18 anos. Não parece, não. Parece ser mais velho. Eu sou a coxinha de trás... Não, de baixo. Como é que é a coxinha? De trás, de trás. De trás, coxinha de trás, Kaoa. Na frente. Eu sei fazer o miojo muito bem. Por quê? Porque o quê? Mano, tu não tá prestando atenção em mim, velho? É assim, ela tá comendo. A comida é muito mais importante. Tu não quer papo comigo? Ela cagou por causa. Ela cagou por causa. Mas o Kaoa, ele desenrola muito mal, mano. Você tem que manjar no desenrolo, Kaoa. Você não tem que falar, tipo, o trabalho de tal parada, quer trabalhar comigo. Peraí, vamos lá. Vou encontrar alguém ainda decente, velho. Até que enfim. Laude Manteiga. Laude Manteiga? Pois é, mano. Hero Base. Não, é só da Laude, mano. Que Hero Base? O quê, velho? Quando eu fui contratada pela Laude, eu pensei, eu venci na vida, mano. Ó, o Laude Tonicat está aqui também. Faz o L, irmão. Faz o L, mano. Ela é uma pessoa muito legal. É, né? Ela faz o L, mano. Mas é isso, né, mano? Faz o L aí, continua fazendo o L. É nóis, tá, mano? Fica com Deus no L aí, mano. Valeu, mano. Tchau, tchau. O cara achou que era da Laude, velho. Você achou que era da Laude, mano? Laude Manteiga. Laude Manteiga. O cara sabia seu nome, mas ela lançou um Laude do nada. Laude, velho. Do nada. Não, dengozu. É você. E aí? De boa? Quantos anos você tem? 16. Seu nome? Eduarda. Eduarda, entendi. Olha, mano, vou te falar. Eu tenho um amigo aqui. O garoto, ele é bonito. Você prefere gente com moreno, de olho azul, loiro? Como você prefere? Ah, não sei, não sei. É, eu não... Não deu pra ouvir muito bem. Mas é da hora, mano. O importante é o coração, né? Ela não tem gosto. Ela não tem gosto, tá vendo? É bom. Porque assim, ele não é muito bonitinho. Ele é meio fininho, mas o que vale aqui é o coração, né? Não liga aqui. Parece que tem um pouco de probleminha, tá? É básico assim, sabe? É natural. Olha, mãe. Depois você assegurou o lição, será que eu queria, mano? Depois você assegurou o lição, será que eu queria, mano? Ai, eu achei lindo. Olha, ele é lindo, né? Mas tem a segunda... Tem a segunda pistão, que é um pouquinho melhor, tá? Oi, bebê. Meu Deus, eu preferi o primeiro. Esse daí parece que fica pinto no corpo. Por que ela falou isso, velho? Caraca, mano. Ela pulou, velho. Oi. Olá. Olha só, a menina que tava com a gente, ela pulou só porque eu mostrei os meus dois amigos. Mano, eu sou normal, velho. Eu juro, eu sei que a galera não pula, irmão. Não, não, não. O outro é pior ainda, se liga. Oi. Ah, tá, pularam porque ela mostrou os dois amigos. Tudo bem? É, dá vontade de pular mesmo. Tá vendo? Então os dois se dá vontade, eu também dou vontade de pular. Não, vocês de boa. Espera aí, nosso amigo vai mostrar a beleza dele, ó. Nossa, que nojo, meu Deus. Mano, eu acho que eu vou imitar, velho. Olha só, de todos os que apareciam aqui, qual nota você daria para cada um? Assim, de normal, assim. Como assim, de 0 a 10 é... É, 0 a 10, para esse aqui e para o outro ali. Dois. Dois? E agora, e agora? Ah, ele molhou o cabelo parecido. Agora, zero. Caraca. Azul, esse amor é azul como o mar azul. Tudo bom, mano? Eu tô que nem Bombril, eu tô bom. Bombril. Mano, ô, irmão, quer namorar com ela? Ô, eu o quê? É o meu sonho, cara. Ela tem o cabelo azul bonito, hein. O quê que tu quer namorar aí com a minha namorada? Hã? Vocês é irmão? Não, minha namorada. Tá tirando truta. Hã? O que tu tá falando do cabelo da minha namorada? Eu vou te levar para as ideias, tá ligado? Para as ideias? Vou te levar para as ideias, cara. Você parece o... Aquele filho do Leandro e Leonardo. Como é que é o nome daquele cara? É o Pedro do... É o Pedro Thiago, né? Eu não quero namorar ele, tá? Eu não quero. É porque ele é bem chato. Ah, é, mas é um cara chato mesmo. Ele é mais linda. Ele é aquela coisa que começa com o pé, tá? E termina com... Ah. Ah, eu sei porque é... P***, né? Eu acho que é isso. Mas, sabe o que ele tem que fazer para não ser broxa? Parar de fumar. Ô, parar de fumar, seu fumante do c***. Cigarro não leva nada. Eu sei disso por experiência própria. Eu fumava, eu era broxa. Tu era, mano. Eu pratico meditação. Aí eu consigo dar umas 10 descarregadas. 10 descarregadas? Caraca, 10 desjatadas? A cada hora. Quantos anos tu tem, velho? Eu tenho 27. Mentira. Quantos anos eu acho que eu tenho? Ah, mano. Chuta aí uns 30 alguma coisa. Não, eu não tenho. Ô, tio, tio o quê? Tá com 50 anos, então. Ai, você é mentiroso. Não, não. Eu tenho 102 anos. Cara de 25. Caraca, mano. Quem que é? O teu filho que tem do lado? É um neguinho. Nosso patrão chegou, irmão. Você tá escrevendo, mano? Tá escrevendo o quê? Ô, mano. Quer parar de estudar? Arrasta para cima ali comigo. Valeu, mano. É isso, tá? Bom, galera. Eu acho que deu pra gente travar bastante gente aqui no Amigo. Se vocês quiserem uma parte 2, a gente pode fazer aí. Calmazinho. A gente tentou, mano. Mas a gente conseguiu, velho. É, verdade. Ele saiu... Ah, não sei se vai estar na parte do vídeo. É que o vídeo, mano. Ficou no meio da gravação. A gente não sabe mais é isso. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. É isso, galera. Um beijo para todo mundo. Até a próxima e tchau. Valeu, falou e é... Tchau. Tchau. Tchau.